Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo aqui do canal Android Sempre. E galera, antes de tudo, quero pedir muito obrigado a todos vocês que estão utilizando a opção Hypar aqui do canal, né? Tanto o canal Android Alien e o Android Sempre, nós tivemos bastante pontos. Aqui no Android Sempre, nós tivemos aí 5 mil pontos no Hypar. Muito obrigado de coração. Lembrando que você encontra essa função nos comentários, a opção é chamada Hypar. Você pode Hypar 3 vídeos por semana. Muito obrigado de coração a todos que estão ajudando muito, porque isso aí ajuda muito no engajamento do nosso trabalho. Então, bora lá para o conteúdo. Estamos aí no Hype da One UI 7.0. E a dúvida que muita gente está tendo é, o meu Galaxy vai receber a nova One UI 7.0 com Android 15? A gente vai estar descobrindo aqui agora. Lembrando que na descrição tem o nosso grupo Samsung Members e o nosso canal no Telegram. Fechou? Lembrando que para você entrar no nosso grupo Samsung Members, você tem que ficar no nosso canal do Telegram. O link está na descrição do vídeo. Bora lá para a informação. A atualização do Samsung Galaxy One UI 7. Quais dispositivos Galaxy receberão com Android 15? Galaxy S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 Fan Edition, Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra, S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 Fan Edition, S24, S24 Plus e S24 Ultra. Aí tem todo o dobrável aí pessoal, desde o 3 até o último. Galaxy Tab A9, A9 Plus, Tab Active 4 Pro, Tab S8, S8 Plus e S8 Ultra, Tab S9, S9 Plus e S9 Ultra. Galaxy Tab S9 Fan Edition e S9 Fan Edition Plus. Galaxy A05S, A15, A25, A35, A55, A05, A14, A14, A14 5G, A24, A34, A54, A25. Galaxy A35, Galaxy A33, A53, A73, Galaxy M14, F14, M34, M54, M54, F54, Galaxy M35, M55, F55. Lembrando que a linha F não é vendida aqui no Brasil, mas por via das dúvidas aí tem alguns gringos que estão assistindo meus vídeos, que fico até feliz. É bom citar pra não deixar os caras de fora aí, né pessoal? Mas enfim, tá aí, essa é a lista aqui dos modelos que vão ser atualizados, tá? Pra Onewise 7.0 com Android 15. Lembrando pessoal, se eu tiver esquecido de falar algum modelo, deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? E é claro que a gente vai estar sempre atualizando as listas, tá? Até o final do ano aí eu regravo esse vídeo. Enfim pessoal, é importante eu sempre trazer as listas atualizadas pra vocês, fechou? Então basicamente é isso galera, você pode ver que a linha M é bem pouca aqui, que vai ser atualizado, né? A Samsung não lança tanto o modelo da linha M comparado a linha A. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, deixa aqui embaixo nos comentários se você tá ansioso pra receber essa nova Onewise 7.0 com Android 15. Eu tô bem animado, acredito que vocês também estão, porque é muita informação, muita novidade legal. Se você não viu, confere aqui em cima, vou deixar nos cards aqui alguns vídeos aí. Tem muito vídeo sobre as novidades da Onewise 7.0 que estão vazando por aí, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Alan e eu fui!